Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Meu carro no chão, isso, meu carro no chão. Se inscreveu do canal, apesar, já me inscrevi, se vocês querem ver o vídeo original, vou tá deixando o link na descrição. É um canal muito bacana, eu não tinha visto ainda, o pessoal que me mandou lá no Instagram. Mano, você quer falar, Maico? Mano, eu tô precisando que você veja isso aqui. Manda pra mim no Instagram, mano, vai tá aparecendo aqui. Toda vez eu erro, mano, é aqui, ó. Vai tá aparecendo Instagram aqui, eu vou escrever aqui, ó, Instagram, toda vez eu vou saber que é no lado do microfone, tá ligado? Vai tá aparecendo Instagram aqui, é só você seguir lá, mano, e mandar pra nós que a gente vai tá fazendo, beleza? Manos, aqui é idiotas, é, idiotas com carros caros, né? Vou falar assim pra vocês, é nego idiota com carro caro. Eles mandaram isso aqui pra mim, eu assisti 10 segundinhos, mano, e rachei a taquara, mano. Tu tem noção do que que é isso? Então hoje, no nosso vídeo onde é 15 horas, a gente vai ver carros caros dirigidos por caras idiotas. Vamos lá, mano, vamos voltar aqui. Beleza, tá preparado? Cara de Ferrari. Mano, o que que... não, pera aí, pera aí, não, pera aí. Mano, o que que eu falo com careca desse? Fala pra mim. O cara comprou, o tiozão acabou de comprar a Ferrari, mano. Não, conversa comigo. O tiozão acabou de comprar a Ferrari, foi exibir pras novinhas, tá ligado? Foi exibir pras novinhas e não aguentou, mano, a potência do bicho. É feio, é feio, mas fazer o que? Acontece, né, mano? Se você, meu querido, tá assistindo esse canal agora, tem dinheiro, tem 18 anos, nunca pegou a mão no carro, começa por unir, mano. Chevette, véi, tá ligado? Pega um Chevette, véi, dá nele um pau na rua, depois você compra um carro caro, tá ligado? Tem nem que já quer comprar um carro caro e não sabe nem o que que tá fazendo, tá ligado? Pô, meu Deus do céu! Mano, eu por mim, por mim mesmo, dá uma olhada nesse cara. Esse cara aqui, ó, esse aqui, esse aqui acabou de sair da concessionária, mano, com aquele seu Porsche, né, bonitão. Aí, mano, ele não esperou, ele não sabe que esse é um tipo de carro desse, tá ligado? Você acabou de comprar, mano, você tem que acelerar graduadamente, entendeu? Você tem que acelerar graduadamente, você não conhece o carro, mano. Mesmo que você pegar um Opala, um doido aí, e querer meter nele uma segundona e sair catando um pneu. Tu não vai aguentar segurar o carro, você não conhece, tá ligado? Então, mano, olha lá. Ele sai e ele falou, vou me exibir. Não aguentou segurar, não aguentou segurar, tá ligado? É muito poder. Ô, meu Deus do céu, matou. E ele não parou, não. Ele atropelou, ele não parou, não. A imagem, a qualidade de imagem tá ruim. Ô, louco. Não, ô, mano. Esse aqui o cara mitou. Esse aqui, ó. Esse aqui o cara mitou. Esse aqui, esse aqui, mano, merece o troféu mitagem. Ele mitou, ele passou no dretinho e não bateu nem nada, tá ligado? Esse aqui, ele não foi idiota. Não foi idiota. Esse aqui, eu faço isso com o ninho. Eu faço isso de uno, tá ligado? Vambora. Ô, louco. Ô, louco. Ô, mano. Ele se desesperou, mano. Da hora que o laranjão encostou no lateral dele, tá ligado? É, aqui, mano. É esse tipo de racha, assim, ó, que acontece. Esse tipo de racha, gente, é aquele racha que separa os moleques dos homens. Obrigado. Ó, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Escuta só. Ó, o cara da galardo branca passou bonito. Cortando todo mundo, mitando. Aí, ó, o laranjão e o verdinho. Aí, o verdinho pipocou na hora que viu o laranjão, tá ligado? E o laranjão foi embora, mano. Entendeu? Ó lá. Pipocou. Isso aí é onde é que separa os homens dos ganhos dos meninos. Ó, Ferrari, 458. Não, não é 458, não. Eu não sei qual que é essa. Esse menino aí tomou o gadernal dele hoje, não. Esse aqui não tomou o gadernal dele, não. Não, dá um liga nisso aqui, mano. Dá um liga. Eu não entendi o que é que ele arrumou, mano. Do nada o carro começou a piscar. Ele falou, pronto, onde é que desliga? Ó lá. Mano, do nada, mano. Ele falou, onde é que desliga, tá ligado? O que é isso? A imagem tá muito ruim. Ô, meu Deus do céu. Tem retrovisor, não, filho do demônio? Olha o que ele fez na BR, mano. Ele deu o set e entrou. Esse é um idiota. Troféu idiota pra ele, mano. Então, é o troféu idiota assim, ó. Vamos lá. Cara de macerate, Gran Turismo S. Beleza. E a porta ficando? Ai, que delícia. Ô, mano. O cara é retardado, mano. Aonde? Aqui. Você sabe por que esse cara fez aquilo ali, mano? Porque ele não é brasileiro, tá ligado? O brasileiro é o seguinte, meu irmão. O brasileiro, na hora que tá na pista da esquerda, que ele vai abrir a porta, ele olha o retrovisor, tá ligado? E tem que olhar pra trás ainda pra ver se não vê os motoqueiros enviados do inimigo, entendeu? Aí, depois que você fez isso, tu abre a porta um tantinho assim, entendeu? Passa e fecha. O cara ali reganhou a porta do macerate, tio. Ele achou que nada ia acontecer. Aí, mano. Aí passa a porta por cima mesmo e tamo junto. Ó o Nóia, ó o Nóia. Esse não tomou... Esse não tomou nada, não, mano. Esse aí... Esse eu falo uma coisa pra você. Esse foi feio. O cara não tem noção de espaço, meu irmão. O cara não tem noção de espaço. O cara não conhece o carro, mano. Você viu o que o cara me faz? E vai embora, mano. Derrubando o para-choque dos outros. Ó o galardo. Ó o galardo descendo. Ó o galardo. Ô, cara, cabaço. Esse é cabaço. E nem tem... Não. Pera aí, mano. Pera aí. E nem tem embreagem, meu irmão. Nem tem embreagem. Imagina se tivesse. Nem embreagem tem. Imagina se tivesse. Rodou. Ó, mano. Os caras querem pegar... Não. Ó, mano. Nego que faz isso aí com carro tração traseira. É que é nego o seguinte. O cara dirigiu um Uno. A vida toda dele. Ah, aí o Mike... Não, Mike. Você tá julgando. Eu não tô julgando, não, mano. Porque eu dirijo um Uno. Tá ligado? Mas o cara dirige o Uno na vida toda dele. Aí ele pega um Diablo. Eu acho que esse aí é um Diablo, se eu não me engano. Se eu não tiver... Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Aí o cara, mano, pega um Diablo. Tá ligado? Fala, não. Eu vou dar uma acelerada aqui que eu vou me exibir. E esquece que o trem é tração traseira, meu irmão. Aí vai pro Todd mesmo. Não tem o que fazer. Tá ligado? É um Diablo. É um Diablo. Eu tenho quase certeza que é um Diablo. Mano, o cara... Zé Buceta demais da coisa. Ô, mano. Meu nível de colesterol chega e aumenta. Ó o outro de Bugatti, meu irmão. Até que ele deu uma mitadinha ali, sem querer. Um GT... Ô, meu Deus do céu. Ô, mano. O cara bateu na Mercedes, mano. Ó, o Corvette, um Galardo. Beleza. Vamos ver quem vai... Rodou. Mano. Você percebeu uma coisa, galera? A maior nubagem desse povo que pega carro caro é roda de curva. Porque o cara quer afundar o pé no bicho. Querendo sair daqui... Dando aquela saída de lado bonitinha. Só que a galera acha que é fácil fazer aquilo, mano. Não é fácil, tá ligado? É... Tem uma Hilux SW4. Ela tem a opção de ficar só traseira, só dianteira e nas quatro... E nas quatro, né? Eu já botei uma tração traseira. Só pra me ver como é que eu faço aquilo. E eu fiquei com medo. Porque é um carro muito alto, tá ligado? E pelo fato de ser muito alto... É capaz dele tombar só você fazer uma parada dessa, tá ligado? Mas tá, vamos que segue que isso aí é um papo pra outra coisa. Se vocês querem que eu pegue a Hilux do meu camarada ali e faça uma rabiadinha dessa aí... Me deixa nos comentários aqui que eu vou correr atrás, beleza? Vamos lá. É, galera. A gente vai ficando por aqui nessa, mano. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei pegar aqui os melhores pedacinhos aqui deste vídeo. Quero que vocês vão lá e dá moral também pro NetTub. Que tá aí fazendo esses vídeos aí. Recolhe esses vídeos todos e colocam todos juntinhos pra gente tá assistindo e fazendo react, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o likezão aí, o gostezinho pra gente. Se inscreve no canal, beleza? E, mano, se você não me segue lá no Instagram, cola lá no Instagram que tá aparecendo aqui agora. Um abração pra vocês e... Falou! E, mano, se você não me segue lá no Instagram, cola 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 lá no E aí